É isso mesmo meus amigos, hoje nós tivemos a confirmação da saída do Arte da Fúria, não é temporário, não é um único camp, é uma saída definitiva. E não é só isso porque o time também está promovendo mudanças na comissão técnica com a saída do Guerri, sim o Guerri também está fora, ele não é mais coach da Fúria. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês todos os detalhes dessas mudanças, explicar direitinho como as coisas estão funcionando porque tem uma galera meio perdida ainda, então vamos lá rapaziada sem enrolação porque eu tenho bastante coisa para comentar. Segundo a declaração da Fúria que veio através da matéria no site The Move, que é o site de notícias da própria Fúria, o time está fazendo uma série de alterações não só no elenco, mas como eu falei também na comissão técnica. Na comissão o Guerri está de saída da função de coach, porém ele seguirá na organização sendo promovido para a função de head de esportes. Além de que ele irá ajudar a construir a nova comissão do time, junto de um comitê formado por ele próprio, o Fallen, o Jairo Padua que é o CEO da Fúria e o Akari que é um dos sócios do time. É importante entender que ele não fará parte da nova comissão, apenas ajudará a escolher os novos nomes que irão compor a nova comissão junto dos outros três nomes que eu citei, tá ligado? Eu acho importante deixar isso bem claro porque muita gente está confundindo achando que o Guerri continuará na comissão técnica por fora e tal. E não é nada por aí, a nova função dele de head de esportes é uma parada muito além do CS, mas não vem ao caso aqui continuando. Para essa nova comissão existem duas possibilidades na mesa. A primeira é contratar um grande nome internacional de fora para a função de coach, mantendo o Cid, que é o atual assistente da Fúria, como assistente e também trazer um novo analista de fora, provavelmente também internacional. Inclusive o Akari, que é um dos membros desse comitê que vai escolher, falou na entrevista que ele deu para o Gaules logo após o anúncio da Fúria de que a prioridade é justamente essa, contratar um grande nome internacional para ser o coach da equipe. Mas existe também uma segunda opção, que é promover o Cid de assistente para coach profissional, enquanto eles trazem outros nomes que seriam contratados para a função de assistente e analista, podendo ser nacional ou internacional. Eles não deram uma data para o comitê decidir qual a melhor opção para o time, e por conta disso o Guiri seguirá como coach da Fúria para os próximos campeonatos. Acredito eu que seguirá sim até o meio do ano, quando a primeira parte da temporada acaba, né? Então só para esclarecer a situação, o Guiri seguirá como coach do time apenas por uma necessidade, acredito eu justamente por conta do timing de toda essa loucura estar acontecendo. Se ele saísse agora junto do Art, talvez o Bak seria muito pior para o time como um todo. Então eu entendo o motivo dele ficar por enquanto, e eu até gosto disso, já que com a saída do Art, que era a principal voz ativa nas decisões do time, talvez agora o Guiri possa ter um pouco mais de voz, exatamente como eu falei no vídeo de ontem, né? Mesmo que seja algo passageiro e que ele vá sair em um futuro próximo para dar lugar a um novo coach, eu espero que essa alteração já seja bem interessante. Agora, sobre o Art, rapaziada, vamos lá. É exatamente o que eu falei no vídeo de ontem, rapaziada. Apenas agora nós temos a confirmação que a saída é permanente e não é algo temporário. A organização confirmou a vinda do Kie, que na verdade se pronuncia Kai, da Fúria Academy, como substituto apenas para o Get Hill, que começa agora na quinta-feira, dia 18. O Falenzão volta a ser um game leader, como já era esperado, tudo segue normal, no esquisito, e também não está previsto mais nenhuma alteração de players por enquanto, apenas irão trocar o coach e um jogador no lugar do Art. Supondo que o Kai não vá bem na Get Hill, e talvez nos próximos campeonatos que ele for utilizado como complete, e aí ele acabe não sendo efetivado. Um novo quinto jogador só será escolhido após a nova comissão técnica ser formada. O que eu considero muito bom também, afinal ninguém melhor do que o novo coach para saber qual seria a melhor peça, o melhor jogador para trazer para o elenco. Sobre possíveis novos jogadores, nenhum nome está descartado, seja nacional ou internacional, e isso abre um leque de possibilidades muito grande, ainda mais levando em consideração o projeto de time Academy europeu que eles estão montando. Ainda não existem muitos detalhes a respeito desse projeto, é apenas algo que a Fúria vai fazer, será um projeto totalmente internacional que vai atuar na Europa. A princípio é isso, eles não sabem exatamente ainda se vai ter uma gaming house, um game office para os jogadores, ou se cada um vai jogar da sua casa. A parada é, nós teremos um time internacional montado pela Fúria. Então fica a expectativa desse novo quinto jogador da Fúria, caso realmente o Kai não seja efetivado, porque dá para a gente sonhar tranquilamente como um Elige, por exemplo, ele até fala português e é um baita jogador, acredito que adicionaria bastante a Fúria, mas aí a gente já está sonhando muito, está cedo demais ainda para a gente falar a respeito disso, inclusive, a gente vai ter que esperar ainda, vamos ver como é que vai ser o Kai jogando Get Real e demais campeonatos. Sobre o futuro do Cachoro Arterino, ele seguirá jogando profissionalmente, como o mesmo confirmou no pronunciamento de despedida que ele fez lá no Twitter, muito emocionante inclusive. Inclusive ele comentou que está feliz com a saída dele do time, que pela primeira vez em muito tempo está se sentindo livre e olha com entusiasmo para o futuro. E sinceramente, cara, eu entendo totalmente ele, tá ligado? Imagina só o tamanho do peso que saiu das costas dele agora, saca? O tamanho do alívio que ele deve estar sentindo não está no gibi, cara. É pressão para ganhar o tempo todo, é torcida em cima, ele sendo um game leader tem a responsabilidade de dar as causas, então, cara, realmente a pressão saiu dos ombros dele agora, ele pode respirar tranquilamente. E felizmente esse alívio que ele está sentindo é o que ele está usando de combustível para justamente continuar jogando profissionalmente, né? Acredito que ele tem lugar em qualquer time, seja brasileiro ou internacional, o Art é um excelente game leader e isso é indiscutível, cara. Ele tem muito talento e pode fazer um novo projeto brilhar tranquilamente. De momento, ele disse que vai tirar um tempo para descansar, dar atenção para a família, fazer stream, se aproximar mais da comunidade, então, acredito que ele só volta a jogar profissionalmente na próxima temporada mesmo, né? Lá no meio de 2024 para frente. De qualquer forma, não é o fim da carreira do Art, rapaziada, muito longe disso, o cara tem muito para brilhar ainda. A mesma coisa eu falo da fúria como um todo, tá? Agora, finalmente, finalmente, eles perceberam que essa mudança era necessária, tanto da saída do Guerri como a do Art. E agora, com o Fallen comandando em game leader, o Cid dando aquele apoio ali fora do game, sendo assistente, quem sabe ele vire até o próprio coach no futuro, e um novo jogador entrando, todo mundo encaixando nas suas funções, as coisas comecem a decolar. Estou bem ansioso para a Get You, rapaziada. Amanhã, inclusive, tem vídeo do campeonato para vocês, hein? Já vão se inscrevendo aí. E, no mais, é isso aqui para o vídeo de hoje, rapaziada. O que vocês acharam dessas mudanças que a fúria está fazendo aí? Gostaram da saída do Guerri também? Eu sei que muita gente gostou, né? O meme do concurso público do Guerri finalmente se encerrou. Obviamente, não tinha como ele sair da fúria, rapaziada. O cara é sócio, então, sair do time totalmente ele não ia sair. É por isso, inclusive, que ele agora assume essa nova função dentro da org, né? De qualquer forma, rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí embaixo, comentem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele likezão para mim aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e dar aquela compartilhada com os amigos para ajudar na divulgação. A gente se vê amanhã com mais um vídeozão top para vocês. Até lá, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!